Música Gira a puta Juiz de futebol ladrão, porrada é solução Juiz de futebol ladrão, porrada é solução Juiz, ladrão, porrada é solução Juiz, ladrão, porrada é solução Você pensa que essa vida pode ser assim Eu sozinha te esperando até o fim Acredita que este sonho não vai terminar Mas carinho sem carinho não se dá Não vou esperar a distância e o tempo cada vez maior Vai matando o sentimento de quem fica só E desaba no momento todo o encanto enfim Seu amor agora é pouco para mim Não dá mais pra mim Não adianta tentar mudar a verdade Se a dor venceu a lembrança Não adianta buscar sorrisos perdidos Teu sonho é ser esperança Se você não soube decidir o que era bem melhor O destino fez o teu castigo parecer pior Eu cansei de lhe avisar do fim Você não quis meu fim E agora teu amor é pouco para mim Não dá mais pra mim Não dá mais pra mim Não dá mais Chega!